Existe um lugar que Deus vai te lançar, sabe? Existe um lugar que Deus vai te enviar. E em nome de Jesus eu creio que quando você for tensionado, quando você for puxado, quando você for colocado nas mãos do arqueiro, no momento certo, na hora certa, Ele vai te lançar para o propósito, Ele vai te enviar, Ele vai te dar uma trajetória, Ele vai te dar um destino, Ele vai fazer com que você alcance lugares que você não conseguiria alcançar sozinho, que você acesse alvo, que você não conseguiria acessar com a sua própria força. Então guarde isso, não é você que se promove, é Deus que promove você. Não é você que se lança, é Deus que lança você. Quando Deus te lança, é nesse momento que as pessoas vão começar a ver em você aquilo que Deus viu quando ninguém estava vendo. Era isso, quando as pessoas não viam, ainda havia um rei, Deus já estava ungindo Ele como rei, porque Deus sabe o teu futuro, Deus sabe o que tem daqui pra frente, Deus sabe o que você está fazendo hoje, aquilo que você faz, faça para o Senhor, porque é Ele que está vendo, é Ele que te honra, é Ele que vai trazer para você aquilo que homem nenhum consegue trazer. Então não se preocupe se as pessoas se levantam contra você e tentam tirar de você aquilo que você tem, que está nas suas mãos, irmão, porque tiraram tudo de José. Mas não eram as pessoas empurrando Ele, era Deus puxando Ele. Eu vou te dar um nome, 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 eu vou te dar um nome. Obrigado.